Não sei por que você não quis ligar Não te ouvi mais Não sei por que você não quis me ver Não vou sonhar Será que é tão difícil assim te mostrar a desliga? Será que é tão difícil assim te fazer entender? Começou no início, mas terminou sem final Será que é tão difícil assim pra você? Sei que o dia já se foi pra você Mas podia ser nós dois outra vez Busquei, tentei, nada de te encontrar Não sorri mais Sonhei, chorei, tudo me faz lembrar De um tempo atrás Será que é tão difícil assim te entender e te aceitar? Será que é tão difícil assim não lembrar de você? Começou no início, mas terminou sem o fim Será que é tão difícil assim? Sei que o dia já se foi pra você Mas podia ser nós dois outra vez Mas não diga que você não quer saber Mas não diga, não diga, não diga Sei que o dia já se foi pra você Sei que o dia já se foi pra você Mas podia ser nós dois outra vez Sei que o dia já se foi pra você Mas podia ser nós dois outra vez Sei que o dia já se foi pra você Mas podia ser nós dois outra vez Mas podia ser nós dois outra vez